Olá, seja muito bem-vindo a nossa videoaula número 8. Eu sou o professor Marcos Carril, Coordenador Científico do Planetário Ensino do Ano da Cidade de Santo André. Em nome de toda a equipe, desejamos a você uma excelente videoaula. Nessa videoaula que compreende nosso curso de Esfera Celeste, nós iremos abordar os tópicos sobre polo sul-celeste, polo norte-celeste, eixo de rotação da Terra e a linha meridiana graduada e a questão da latitude, como podemos determinar a latitude, tendo como base a linha meridiana graduada e também o polo sul-celeste e o polo norte-celeste, por exemplo. Porém, todos esses conceitos já foram trabalhados em aulas passadas, só que aqui nós iremos abordar de uma forma mais lúdica, nós iremos aproveitar o software estelário para poder, então, colocar na prática todos aqueles conceitos adquiridos e que você pode fazer aí na sua cidade, que você pode fazer aí onde você estiver. Então, vamos lá. A gente tem aqui, estamos olhando como um observador, o horizonte sul, toda essa parte aqui do horizonte sul, ok? E eu vou aqui, então, traçar, vou determinar aonde está o polo sul-celeste, ok? Então, eu vou imaginar a seguinte situação. Eu vou pegar como base o cruzeiro do sul, ok? Então, eu vou diminuir um pouco aqui, vou dar um shift down para a gente diminuir a nossa visão. E eu tenho aqui o cruzeiro do sul. O prolongamento de 4 vezes e meio madeiro maior do cruzeiro do sul, que compreende entre essas duas estrelas, se eu prolongar 4 vezes e meio, eu vou cair aqui na região do polo sul-celeste. E aí, descendo do polo sul-celeste até a linha do horizonte, traçando uma perpendicular em relação ao horizonte, eu vou cair no ponto cardeal sul. Não é tão fácil fazer isso, ok? No céu da natureza, mas é uma maneira interessante, pelo menos de uma forma aproximada. Se a gente for colocar aqui o polo sul-celeste, eu vindo aqui, clicando nessa parte aqui do estelário, janela de opções, vindo aqui em celeste em polos, ok? Polo celeste, clico nele aqui e vou ter o polo sul-celeste, veja que aproximadamente 4 vezes e meio. É por aqui que passa o eixo da Terra, ok? E se o eixo da Terra passa por aqui, temos o polo norte-celeste do outro lado. Porém, como a Terra é inclinada a 23,5 graus, não é possível nós observarmos aqui, nessa latitude em que nos encontramos no momento. Para provar que nós temos o polo norte-celeste, temos aqui, veja que ele está aqui embaixo da linha do horizonte. Vou traçar a linha de horizonte, janela de opções, venho aqui em horizonte, ok? E aproveito a oportunidade para traçar o horizonte. Uma maneira bem interessante para nós determinarmos a latitude em que nos encontramos, saberem graus da latitude em que nos encontramos, é você aproveitar a linha meridiana, por exemplo. Podemos aproveitar a própria linha meridiana, onde aqui eu vou traçar ela, lembrando que linha meridiana é aquela linha que obrigatoriamente sai do ponto cardeal sul ou ponto cardeal norte, passa pelo zênite e se encontra no outro ponto cardeal. Ou seja, sai do ponto cardeal sul, passa pelo zênite e se encontra lá no ponto cardeal norte. Vamos mostrar. Aqui está o ponto cardeal norte passando a linha meridiana, obrigatoriamente passa pelo zênite e depois vem aqui no ponto cardeal sul, ok? Veja que ela passa bem por aqui, mas ela passa exatamente no polo sul celeste. Não obrigatoriamente no cruzeiro do sul, mas obrigatoriamente no polo sul celeste, onde a linha meridiana também vai passar. E aí, se eu pegar uma ferramenta que tem disponível aqui no estelário, eu posso medir daqui até aqui, eu vou encontrar a latitude que eu estou neste momento utilizando aqui no software, por exemplo, de 23 graus, ok? Vamos fazer esse teste agora para outra latitude. Em vez de usarmos 23 graus de latitude, vamos usar, por exemplo, 45 graus, ok? 45 graus ao sul, nós temos aqui. Veja que o polo sul subiu, né? Consequentemente, o polo norte lá do outro lado ficou mais para baixo, né? Lembrando que vamos mostrar isso aqui, né? Deixa eu só tirar essa parte aqui. Vamos mostrar o polo norte celeste. Veja que ele ficou bem mais para baixo, ok? E aí, a distância que nós temos nessa intersecção entre a linha do horizonte e a linha meridiana, traçando em graus, vai ser o valor que eu coloquei da latitude aqui no software, ou seja, de 45 graus. É o valor que nós temos aqui, ok? Então, a distância em graus que nós temos do polo sul celeste até o ponto cardeal sul, ou vice-versa, no caso do ponto cardeal norte e polo norte celeste, nos dá a latitude em que nos encontramos, ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula e espero você numa próxima videoaula.